Música Bem, bom dia a todos Quero cumprimentar não só o jornalista, o pessoal da imprensa Mas especialmente aqui o pessoal do Ministério da Justiça E Segurança Pública aqui presente Muitos também gostariam de estar aqui presentes Mas nós buscamos ao máximo evitar aglomerações Nem conseguimos totalmente Mas enfim Primeiro eu queria lamentar a realização dessa Eu pediria silêncio para que pudesse falar sem intervenção Eu queria lamentar que esse evento na data de hoje Nós estamos passando por uma pandemia Do Covid-19 Ontem uma informação lamentável de 407 óbitos 3.313 óbitos no total Então durante essa pandemia Infelizmente Tendo que realizar esse evento Busquei ao máximo evitar que isso acontecesse Mas foi inevitável Então peço a compreensão de todos pela circunstância adversa Mas não foi por minha opção Antes de entrar no assunto específico Eu queria fazer só algumas reflexões gerais Para poder justificar minhas decisões Antes de assumir o cargo de Ministro da Justiça e Segurança Pública Eu fui juiz A juiz federal por 22 anos Tive diversos casos criminais relevantes E desde 2014 em particular nós tivemos a Operação Lava Jato Que mudou o patamar De combate à corrupção no país Claro que existe muito ainda a ser feito Mas aquela grande corrupção Que em geral era impune Esse cenário foi modificado Isso foi um trabalho Do Judiciário Do Ministério Público De outros órgãos E na parte da investigação Principalmente aí da Polícia Federal Naquela Durante esses Desde 2014 Na Lava Jato A gente sempre tinha uma preocupação constante De uma interferência do Executivo Nos trabalhos Da investigação E isso poderia ser feito De diversas formas Troca do Diretor-Geral Sem que houvesse causa Troca do Superintendente Tivemos No início da Lava Jato O Superintendente Rosal Ferreira Que convidei aqui para o Ministério Fazendo um grande trabalho Depois O sucedido pelo Superintendente Valeixo Também Do Diretor-Geral Da Polícia Federal Fazendo também um grande trabalho Houve essa substituição E essa substituição na época Foi pela posibilidade Do Dr. Rosalvo E enfim Foi garantida a autonomia Da Polícia Federal Durante esses trabalhos Lá de investigação É certo que o governo Da época Tinha Inúmeros defeitos Aqueles crimes gigantescos De corrupção Que aconteceram naquela época Mas foi fundamental A manutenção da autonomia da PF Para que fosse possível Realizar esse trabalho Seja de bom grado Ou seja Pela proteção da sociedade Essa autonomia Tida Isso permitiu Que os resultados Fossem alcançados Isso é até Um ilustrativo Da importância De garantir Estado de direito Go of law Autonomia Das instituições De controle E de investigação Lembrando aqui Até Um episódio Que é Um domingo Qualquer Durante aquelas investigações Lembro que Foi o Então superintendente Maurício Valeixo Que recebeu Uma ordem De soltura Ilegal Do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Então condenado Por corrupção Preso Essa ordem É emitida Por um juiz Incompetente Depois isso foi reconhecido Nas demais instâncias Foi graças A autonomia dele E a Sentimento Da necessidade Cumprindo o dever Que ele Comunicou As autoridades Judiciárias E foi possível Rever essa ordem De prisão Ilegal Antes que ela fosse Executada A demonstrar o empenho Dessas autoridades E da importância Da autonomia Das Organizações de controle Final de 2018 Isso é uma história Um pouco repetida Eu recebi Convite Do Então eleito Presidente da República Jair Bolsonaro E Isso eu já falei Publicamente Diversas vezes É fácil repetir Essa história Porque essa história É absolutamente Verdadeira E fui convidado A ser ministro Da justiça E da segurança Pública O que foi conversado Com o presidente Primeiro de novembro Nós teríamos um compromisso Combate à corrupção Crime organizado E a criminalidade violenta Inclusive foi me prometido Na ocasião Carta branca Para nomear Todos os assessores Inclusive Desses órgãos Policiais Como Polícia Rodoviária Federal E a própria Polícia Federal Na ocasião Aproveitando aqui Um breve parênteses Para desmistificar Um dado Foi divulgado Equivocadamente Por algumas pessoas Que eu teria estabelecido Como condição Para assumir O Ministério da Justiça Uma nomeação Ao Supremo Tribunal Federal Nunca houve Essa condição Até porque Seria algo De aceitar Um cargo De Ministro da Justiça Pensando em outro Isso não é Da minha natureza Eu realmente Assumi esse cargo Fui criticado Entendo essas críticas Mas a ideia Era Realmente Buscar Num nível De formulador De políticas públicas Aqui Numa alta posição Do Executivo De aprofundar O combate A corrupção E levar Esse Maior efetividade Em relação Também A criminalidade Violenta É o crime É o crime Organizado Tem uma única Condição Que eu coloquei Não ia revelar Mas agora Isso acho que Não faz mais sentido Manter o segredo Isso pode ser confirmado Tanto pelo presidente Como o general Aleno Eu disse Que como eu estava Abandonando 22 anos A maestratura Contribuí 22 anos Para a previdência E perdia Saindo da maestratura Essa previdência Pedia apenas Já que nós íamos Ser firmes Contra a criminalidade Especialmente A criminalidade Organizada Que é muito poderosa Que se algo Me acontecesse Pedir que A minha família Não ficasse Desamparada Sem uma pensão Foi a única Condição Que eu coloquei Para assumir Essa posição Específica No Ministério Da Justiça Permito-me aqui Dizer que o presidente Concordou com todas Com esse compromisso Nem foi uma condição Combate à corrupção Criminalidade violenta Criminalidade organizada Falou até publicamente Que me daria A carta branca Eu já tinha Uma expertise Por trabalhar Com polícia Como juiz Evidentemente Em relação A criminalidade Organizada E aceitei Aquele intento De realmente Fazer com que as coisas Evoluíssem E minha avaliação Na época Que essa aceitação Que essa aceitação Ao convite Foi muito bem acolhida Pela sociedade Também Me via Como um Estando no governo Como um também Garantidor Claro que existem Outras instituições Importantes Judiciário Supremo Tribunal Federal Ministério Público Mas entendi Que pelo meu passado De juiz E meu compromisso Com o Estado de Direito Que eu também Poderia ser Um garantidor Da lei E Da Imparcialidade E autonomia E dessas Instituições Dentro do Ministério Me permito aqui Algumas reflexões A palavra morte Tem sido Integração Nós Atuamos Muito próximos Das forças De segurança Estaduais Até mesmo Municipais Nós realmente Trabalhamos duro Contra a criminalidade Organizada Ouso aqui dizer Claro que tudo isso É sujeito a críticas E segundas opiniões Mas que Não houve Um combate Tão efetivo A criminalidade Organizada Como houve Durante essa gestão Do Ministério da Justiça E segurança pública Trabalhando Não contra Mas com Os governos Estaduais Tivemos Tivemos o caso Por exemplo Da Transferência E isolamento Das lideranças Do PCC Tivemos Recentemente A prisão Do Maior autoridade Do PCC Em liberdade 20 anos 20 anos Foragido No exterior Graças a um trabalho De investigação Eficiente Da Polícia Federal Tivemos Recordes De apreensão De drogas No combate Ao crime organizado Isso é importante Tirar droga Das ruas Cocaína Maconha Isso feito Pela Polícia Federal Isso feito Pela Polícia Rodoviária Federal Também um belíssimo Trabalho aqui Desenvolvido Pela Força Nacional Nos locais Em que ela atuou Tivemos Recordes De destruição De plantações De maconha No Paraguai Que é o nosso Principal Fornecedor Números expressivos De apreensão De produto Do crime Seja de drogas Seja de corrupção Principalmente No caso Pela Polícia Federal Buscamos fortalecer A Polícia Federal E a Polícia Rodoviária Federal Nesse período Com ampliação Dos concursos existentes Pregamos aí Maciçamente A Força Nacional Em todo o Territorial Nacional A Força Nacional É uma instituição Que a meu ver Deveria ser fortalecida Nós estamos lá Defendendo No Congresso Nacional Uma Emenda A Constituição Para tornar ela Uma instituição Prevista Ali na Constituição Para que nós possamos ter Com o tempo Também um corpo próprio Sem prejuízo Dos mobilizados Sem prejuízo Dos requisitados Do Estado Que nós queremos Fortalecê-la Ela tem sido Muito demandada E às vezes Nós sentimos Que nós não temos Aí a perna suficiente E ela atendeu Diversas emergências De segurança pública Nesse período Lá no Ceará Por mais de uma vez Espalhadas aí Em terras indígenas Enfim Nosso projeto Em Frente Brasil Nós criamos o Ceop Nós criamos o Ceop Secretaria de Operações Integradas Até nessa linha De fortalecer a integração A Ceop Desenvolveu um programa Chamado Horus e Vigia Que é um Talvez um Dos primeiros programas Realmente efetivos Para controle de fronteiras Nosso país E trabalha em conjunto Com as forças De segurança estaduais Investimos a inteligência Com os centros de fusão Estávamos trabalhando Também em outras áreas Várias outras áreas Aqui do Ministério da Justiça Também tiveram A meu ver Um bom ganho De efetividade A área do consumidor A área de imigração A Senajus Enfim Aqui é só um retrato Queria fazer Algumas justificativas No momento O Ministério da Justiça Está voltado Principalmente Ao enfrentamento Da pandemia Isso prejudicou Um pouco Os planos em curso Embora eles Continuassem Mas estamos cuidando Principalmente de IPI Vacinação De atenção As forças de segurança De coordenação De se preocupar Com o plano nacional De segurança Enquanto o COAF Esteve no Ministério Da Justiça E eu não pedi Que o COAF viesse Mas Foi proposto Que ele Fosse colocado No Instituto Do Ministério da Justiça Nós os fortalecemos Depois ele acabou Sendo transferido Para outros órgãos Até onde tem presente A estrutura fortalecida Se manteve Acho que isso é muito positivo Também é um órgão De inteligência Importantíssimo Que nós devemos Inclusive aumentar A sua estrutura E melhorar O seu funcionamento Tivemos aí O projeto de lei Anticrime Que foi a principal Mudança legislativa Durante o nosso Período De gestão Várias alterações Facilitação também De venda De drogas O DPEM Fez um trabalho Também fantástico Aqui O Ministério Público Também A Senad Desculpe aqui Um pouco cansativo Todas essas reflexões O projeto de lei Anticrime Poderia ter Vanços maiores Infelizmente Não foi aprovado Em sua totalidade Mas ainda assim Na avaliação Ele representou Eu lembro aqui Num dos primeiros projetos Que nós fizemos No Ministério da Justiça Logo no início Foi uma campanha Motivacional Para os servidores E o tema era Faça a coisa certa Sempre Então esse sempre foi o mote Sempre foi a palavra Frase de ordem Do Ministério da Justiça E da Segurança Pública Faça a coisa certa Não importa as circunstâncias Arque com as consequências Isso faz parte Acho que com tudo isso Nós conseguimos resultados expressivos Algum deles eu já mencionei Como as questões De combate ao crime organizado Mas nós tivemos Aqui permito-me dizer Uma redução expressiva Da criminalidade Em 2019 Tudo bem Já tinha uma queda Em 2018 Mas em 2019 Nós tivemos uma queda Em percentuais Sem precedentes históricos Menos 19% De assassinatos Outros crimes Também caíram Perceutamente Até mais De maneira Até mais significativa Mais de 10 mil brasileiros Deixaram de ser assassinados Claro Tão positivos Tão positivos Mas a partir Mas a partir Do segundo semestre Do ano passado Passou a haver Uma insistência Do presidente Da troca Do comando Da Polícia Federal Isso inclusive Foi declarado Foi declarado publicamente Pelo próprio presidente Houve primeiro Um desejo De trocar Um superintendente Da Polícia Federal Do Rio de Janeiro Sinceramente Não havia nenhum motivo Para essa Substituição Mas conversando Com o superintendente De questão Ele queria sair Do cargo Por questões Exclusivamente Pessoais Então nesse cenário Acabemos Concordando Eu e o diretor Geral Em promover Essa troca Com uma substituição Técnica Com uma substituição De um indicado Pela Polícia Agora Tem que fazer Uma referência Bastante rápida Eu não indico Superintendentes Da Polícia Federal A única pessoa Que eu indiquei Na Polícia Federal Foi o diretor O Maurício Valeixo Não é meu papel Fazer indicações De superintendentes E assim tem sido No Ministério Como um todo Eu sempre tenho solicitado Dado autonomia Ao pessoal Que trabalha comigo A palavra certa Não é subordinado É equipe Para que eles façam As melhores escolhas Assim se valoriza Aí os subordinados Subordinados Desculpa É equipe E as escolhas técnicas Eu tinha notícia Quando eu assumi Aqui O Ministério da Justiça De que Pelo menos Havia rumores De que a Polícia Rodoviária Federal Tinha algumas Superintendentes Superintendências Indicações políticas Eu escolhi O diretor-geral Adriano Furtado Está aqui presente Ele pode ser Testemunhar O que eu disse Para ele na ocasião Que eu falei Escolha tecnicamente O que não é aceitável De maneira nenhuma São essas indicações Políticas Claro que às vezes Existem indicações positivas Mas quando se começa A preencher esses cargos Técnicos Principalmente de Polícia Por questões Político-partidárias Realmente o resultado Não é bom Para a corporação Inclusive O presidente No entanto Passou A insistir também Na troca Do diretor-geral O que que eu Sempre disse ao presidente Presidente Eu não tenho nenhum problema Em trocar o diretor-geral Da Polícia Federal Mas eu preciso De uma causa E uma causa Normalmente relacionada A uma insuficiência De desempenho Um erro grave No entanto Que eu vi Durante todo esse período E até pelo histórico Do próprio diretor-geral Que é um trabalho Bem feito Várias dessas Operações Importantes Combate ao crime Organizado Operações também De combate à corrupção Que foram relevantes Poderiam ter Até mais Operações Mas Normalmente Essas operações Elas maturam Durante algum tempo E ano passado Em particular Nós ficamos aí Quatro meses Sem poder movimentar Inquéritos Envolvendo lavagem De dinheiro Por uma decisão Judicial Isso também prejudica Poucos trabalhos Mas o trabalho Vinha sendo feito E até a queda Dessas estatísticas Criminais É um indicador Relevante De que o trabalho Estava sendo positivo É É É uma questão Do nome Tem outros bons nomes Para assumir O cargo De diretor Da Polícia Federal Há outros delegados Igualmente competentes O grande problema De realizar essa troca Primeiro Haveria uma violação De uma promessa Que me foi feita Inicialmente Que eu teria A carta branca Em segundo lugar Não haveria uma causa Para essa substituição E estaria claro Que estaria havendo Ali uma interferência Política Na Polícia Federal O que gera Um abalo Na credibilidade Não minha Mas minha também Mas também do governo Desse compromisso Maior que nós temos De ter com a lei Com o rule of law E ia ter impacto Também Na minha opinião Na própria Efetividade Da Polícia Federal Ia gerar Uma desorganização Não aconteceu Durante a Lava Jato A despeito De todos O problema De corrupção Dos governos Anteriores Houve até Um episódio Em que foi Domeado Um diretor No passado Com o intuito De interferência Política E não deu certo Ficou Pouco mais de três meses A própria instituição Rejeitou Essa possibilidade E o problema É que nós conversamos Com o presidente E isso ele me disse Expressamente Que não é Só a troca Do diretor geral Haveria também A intenção De trocar Superintendentes Novamente O superintendente Do Rio de Janeiro Outros superintendentes Provavelmente Viriam em seguida A superintendente Da Polícia Federal De Pernambuco Sem que fosse Me apresentado Uma razão Uma causa Para realizar Esses tipos De substituições Que fossem Aceitáveis Te aluguei Muito tempo Para o presidente Busquei Postergar Essa Busquei Postergar Essa decisão Às vezes até Sinalizando Que poderia Concordar No futuro Com essa Possibilidade E até Num primeiro momento Pensando De repente Pode ser feito Pode ser alterado Mas cada vez Mais me veio A sinalização De que seria Um grande equívoco Realizar Essa substituição Ontem Conversei Com o presidente E houve essa insistência Do presidente Falei ao presidente Que seria Uma interferência Política Ele disse Que seria Mesmo Falei Que isso teria Um impacto Para todos Que seria Negativo Mas Para evitar Uma crise Durante Uma Pandemia Não tenho Vocação Para Carbonário Pelo contrário Acho que Um momento Inapropriado Para isso Eu sinalizei Então Vamos Substituir O valeixo Por alguém Que represente A continuidade Dos trabalhos Alguém Com perfil Absolutamente Técnico E que fosse Uma Sugestão Minha Também Na verdade Nem minha Uma sugestão Da própria Polícia Federal Eu sinalizei Com o nome Do atual Diretor Executivo Da Polícia Federal Disney Rossetti Nem tem Uma grande Familiaridade Disney Rossetti Mas é uma Pessoa De carreira De confiança E como eu disse Essas questões Não são pessoais São preferências Pessoais São Questões Que têm que ser Decididas Tecnicamente Fiz essa Sinalização Mas Não obtive Resposta Presente Tem a preferência Para alguns Nomes Que seriam Da indicação Deles Não sei Qual que vai ser Exatamente A escolha Foi ventilado O nome De um delegado Que Passou mais tempo No congresso Do que Na ativa Na Polícia Federal Foi indicado O sugerido O nome Do atual Diretor Da BIM Tem até Um bom Nome Dentro Da Polícia Federal Mas o Grande Problema É que Não são Tantos Essas questões De quem Colocar O problema É por que Trocar E Permitir Que seja Feita A interferência Política No âmbito Da Polícia Federal O presidente Me disse Mais de uma vez Expressamente Que ele Queria ter Uma pessoa Do contato Pessoal Dele Que ele Pudesse Ligar Que ele Pudesse Colher Informações Que ele Pudesse Colher Relatórios De inteligência Seja o diretor Seja o Superintendente E realmente Não é O papel Da Polícia Federal Prestar Esse tipo De informação As investigações Têm que ser Preservadas Imaginem-se Durante a própria Lava Jato O ministro O diretor Geral O presidente Então o presidente Dilma O ex-presidente Luiz Ficar se ligando Para o superintendente Em Curitiba Para colher Informações Sobre as Investigações E andamento Então a autonomia Da Polícia Federal Como um respeito A autonomia A aplicação Da lei Seja A quem for Isso é um valor Fundamental Que nós temos Preservar Dentro De um Estado Direito O presidente Me disse Expressamente Ele pode Ou não Confirmar Essas questões Mas Enfim É algo Que realmente Eu não entendi Apropriado Então o grande Problema não é Quem entra Mas por que Alguém entra E se esse Alguém Sendo da Corporação Aceitando Substituição Do Atual Diretor Geral Com impacto Que isso vai ter Na corporação Não conseguiu Dizer não Para o presidente Não a proposta Dessa espécie Eu fico na dúvida Se vai conseguir Dizer não Em relação A outros temas Há uma Possibilidade Que se afirme Que o Maurício Valeixo Gostaria de sair Mas isso Não é Totalmente Verdadeiro O ápice Da carreira De qualquer Policial federal Delegado da Polícia Federal é A direção Geral Da Polícia Federal E ele Entrou com uma Missão Claro que Depois de tantas Pressões Para que ele Saísse Ele de fato Até manifestou A mim Olha Talvez seja Melhor eu sair Para diminuir Esse Essa cisma E nós Conseguimos Realizar uma Substituição Que adequada Eu sairia Para uma Adidância Para outro Cargo Mas nunca Isso voluntariamente Sim decorrente Dessa pressão Que a meu ver Não é Aí apropriado E o grande problema Uma substituição Que seja Orientada Por Causas Que possam Ser sustentadas Não haveria Nenhum Problema Específico O presidente O presidente Também me informou Que tinha Preocupação Com inquéritos De encurso No Supremo Tribunal Federal E que a troca Também Seria oportuno Da Polícia Federal Por esse motivo Também não é Uma razão Que justifique A substituição Até algo Que gera Uma grande Preocupação Enfim Eu Sinto Que eu tenho O dever De tentar Proteger A instituição A Polícia Federal E Por todos Esses motivos Busquei Uma solução Alternativa Para tentar Evitar Uma crise Política Durante Uma pandemia Acho que o foco Deveria ser O combate A pandemia Mas Entendi Que eu não Podia Deixar De lado Esse meu Compromisso Com o Estado Direito A exoneração Que foi publicada Eu fiquei sabendo Pelo diário Oficial Pela madrugada Eu não assinei Esse decreto Em nenhum momento Isso foi trazido Em nenhum momento O diretor Geral Da Polícia Federal Apresentou Um pedido Formal De Exoneração Depois ele Me comunicou Que Ontem A noite Recebeu Uma ligação Dizendo Que Ia sair A exoneração A pedido E se ele Concordava Ele disse Como é que eu vou Concordar com alguma coisa Eu vou fazer o que Se ele já está Sujeito A exoneração A pedido Ou a exoneração Exoficio Mas o fato Que não existe Nenhum pedido Que foi feito De maneira formal Eu sinceramente Fui surpreendido Achei que isso Foi Ofensivo Vi que depois A SECOM Afirmou Que houve A exoneração A pedido Mas isso De fato Não é Não é verdadeiro Para mim Esse último ato Também é uma A sanização De que O presidente Me quer Realmente Fora do cargo Não me quer presente Aqui dentro do cargo Porque Essa precipitação Na realização Da exoneração Não vejo Muita justificativa Eu tenho até Outras divergências Tive outras divergências Com o presidente Federal Com o presidente Da república Durante essa Permanência aqui Tive muitas convergências Recebi apoio Do presidente Em diversas ocasiões Importantes Assim como Dei apoio Ao presidente Da república Em várias Circunstâncias Tive portuais Divergências Mas eu acho Que como Ministro Estou numa Relação Que eu tenho Que preservar Também a questão A questão Da hierarquia Mas não vou Ficar falar Dessas outras divergências Isso fica Para uma outra Ocasião De todo modo A minha Meu entendimento Foi que Eu não tinha Como aceitar Essa substituição Há uma questão Há uma questão Envolvida Do meu Também da minha Biografia Como juiz De respeito A lei Ao estado de direito A impensualidade No trato das coisas O governo E eu Iniciei isso Durante Lava Jato Seria ali Um tiro Da Lava Jato Se houver Substituição De delegados Superintendentes Naquela ocasião Então Então eu não Me senti Confortável Tenho que Preservar A minha Biografia Mas acima de tudo Eu tenho que Preservar o compromisso Que foi o compromisso Que eu assumi Inicialmente Com o próprio Presidente Que nós seríamos Firmes No combate A corrupção Crime organizado E criminalidade Violenta E um pressuposto Necessário Para isso É que nós Temos que garantir O respeito A lei A própria Autonomia Da Polícia Federal Contra Interferências Políticas Certo O presidente Indica Ele tem Essa competência Ele indica O diretor-geral Mas ele assumiu Um compromisso Comigo inicial De que seria Uma escolha Técnica Que eu faria Essa escolha E o trabalho Vem sendo realizado Poderia ser alterado O diretor-geral Desde que eu tivesse Uma causa Consistente Não tendo Uma causa Consistente E percebendo Que Essa interferência Política Pode Levar A relações Imprórias Entre o diretor-geral Entre os superintendentes Com o presidente Da república É algo que realmente Eu não posso Concordar Eu Um pouco sobre o futuro De todo modo Eu agradeço O presidente da república A nomeação Que foi feita Atrás Acho que nós Tínhamos um compromisso Eu fui fiel A esse compromisso Acho que estou sendo Fiel a esse compromisso No momento Em que eu Me encontro Aqui dentro Do ministério da justiça No futuro No futuro Eu vou começar A pacotar minhas coisas E vou providenciar Aqui o meu Caminhamento Da minha carta De demissão Eu infelizmente Não tenho Como Persistir Com o compromisso Que eu assumi Sem que eu tenha Condições de trabalho Sem que eu tenha Condições de preservar A autonomia Da polícia federal Para realizar Os seus trabalhos Ou Sendo forçado A sinalizar Uma concordância Com uma interferência Política Na polícia federal Cujos resultados São Imprevisíveis Espero que Independente Da minha saída Seja feita A escolha De um Até A própria manutenção Do diretor-geral Atual Já que Não existe Mas não havendo Essa possibilidade Que seja feita Uma escolha técnica Sem Preferências Pessoais Que também A instituição E a Dá para se confiar Na polícia federal A polícia federal Tem um histórico Ela vai também Resistir A qualquer espécie De interferência Política Tenho crença Nisso Que seja indicado Alguém Que possa realizar Um trabalho Autônomo Independente Alguém que não Concorde Em trocar Superintendentes Ou delegados Por motivos Não Justificados O meu futuro Pessoal Após disso Eu abandonei Esses 22 anos De maestratura Infelizmente É um caminho Sem volta Mas quando Eu assumi Eu sabia Dos riscos Vou Descansar um pouco Nesses 22 anos Foram Muito trabalho Em especial Durante todo esse período Lava jato Praticamente Não tive descanso E nem durante O exercício Do cargo De ministro Da justiça E segurança Pública Vou procurar Mais adiante O emprego Não enriqueci No serviço público Nem como magistrado Nem como ministro E quero dizer Que independentemente De onde eu esteja Eu sempre vou estar À disposição Do país Para ajudar O que é que seja Se eu puder ajudar Nesse período Da pandemia Com outras Atitudes Mas Enfim Sempre respeitando O mandamento Do ministério Da justiça E segurança Pública Nessa gestão Que é fazer A coisa certa Sempre Muito obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto